Oi e aí galera estamos de volta agora a gente vai continuar nosso projeto né E aí vamos começar a camada de aplicação mas antes de começarmos a nossa camada de aplicação vamos só lembrar alguns pontos aqui que a gente fez aqui no meu github já aproveitando já me sigam aí pessoal para mim dessa força é dar uma olhada aqui nos projetos de uma estrelinha também no repositório que a gente tá fazendo isso me ajuda bastante a e me motiva a continuar então aqui é o nosso projeto né Finanças Project DDD Oi e aí tem aqui uma estrelinha só para mim dar essa força aí por favor então beleza aqui é o nosso projeto só lembrando tá tudo atualizado então vamos lembrar qual foi a última coisa que a gente fez né então aqui no histórico dos comidos lá eu atualizei o vídeo aqui então vamos ver aqui atualizei a documentação e a aqui eu criei umas validações tá mas enfim beleza isso e é o que que eu quero mostrar no começo desse vídeo algo bem legal que a gente não não tá usando mas eu vou passar a usar agora até para vocês pegarem as boas práticas aí de trabalho em equipe né usando o máximo aí extraindo tudo que o que te abre pode oferecer para vocês e a uma delas é esse projeto aqui né então vamos criar um projeto para gente para gente gerenciar isso aqui a gente praticamente só fizemos a nossa parte de domínio aqui né só temos o domínio só é que aqui que é o coração da nossa aplicação mas agora a parte da infra parte de aplicação vamos começar a gerenciar aqui com github e aí que eu vou criar um novo projeto né então vim na abril de projetos e aí eu vou create a new project e aqui eu vou dar o nome do nosso projeto finance e hoje eu vou criar um novo projeto e aí que eu vou até pegar o que tá no nosso vídeo aqui ó o que que tá escrito aqui né E aí E aí eu vou pegar essa descrição aqui botar aqui e aí aqui o template e vamos a essa opção que é um Kanban automatizado tem o básico e aí tem o automatizado e vocês vão vão entender agora vou eu vou criar esse automatizado e create project e ele tá criando aqui gente bom já trouxe aqui algumas algumas tarefas de exemplo de modelo então e aí aqui ó a gente tem o to do em progress e o dono e aí olha então aquele pode deixa você adicionar novas colunas e aí que tem as opções né de notificações que ele pode gerar mas o que vem é o caso aqui são os nossos tios né que são coisas que a gente precisa fazer e aí eu vou apagar tudo isso aqui que ele dá na elite no onde a elite no onde o e delete no onde bom agora a gente precisa vincular o nosso projeto imaginando lá que a gente criou aqui na verdade que já tá vinculado que a gente criou direto no projeto né se você estivesse criando aqui no na aba de vocês imaginando que aqui também tenha projetos e aí aqui é projeto pessoal seu projeto do seu perfil e aí diferente de aqui onde a gente criou a gente criou direto no novo repositório tá imaginando aqui que já tá vinculado com o nosso com o nosso projeto e aí aqui era para ele aparecer aqui mas aí depois eu vou dar uma olhada e aí que já tá projeito né que já tá vinculado ao finance project e aí quando a gente entra aqui não tem nada aqui nenhuma tarefinha para a gente fazer então vamos adicionar aqui nossos tios né eu já deixei algumas coisas prontas aqui ó no projeto que tem testes tudo e aí que são algumas coisas que a gente tem para fazer e aí a primeira coisa que a gente vai fazer é criar nosso a interface dos nossos repositórios então vou copiar isso aqui não vou copiar tudo vou criar só isso por enquanto para a gente usar como modelo então vem aqui no mais assim e cola e aí aqui beleza já temos a nossa primeira tarefa Oi e aí eu vou transformar isso aqui não é um request não não é isso e quando vocês vêm aqui no nosso projeto vocês conseguem gerenciar as issues dele então são coisas que precisam serem feitas problemas encontrados e aí tudo que você for fazer o seu commit você consegue vincular a esse curso essa isso que você abriu né E aí imaginando lá que a gente criou a tarefinha a nossa tarefinha aqui é o uso repositor interface e aí que eu vou até editar aqui vou botar cliente o cliente uso repositor interface e eu fiz ok e aí e aí e aí eu vou o que eu vou implementar eu referenciar nessa isso lá então vamos ver vamos ver isso na prática eu vou ver aqui é converte-to-issue e aqui já vai abrir e aí que eu vou posso colocar a descrição implemente 1 e aí o município é generic interfaces a gente용 e aí o e aí o e aí o су rené o Então, é isso que a gente precisa implementar. Então, convert to issue. Ok, aqui já ficou verdinho. E se a gente for aqui agora, a gente tem aqui a nossa issue. E aí aqui a gente consegue controlar aqui. No caso aqui a gente criou uma tarefinha e aí tudo que a gente for implementando fica registrado nessa issue aqui. Então, você consegue rastrear todo o processo de um código que você fez para implementar uma determinada tarefa. Então, isso é muito bom, né? Imaginando que quem está aprendendo... E aí você consegue pesquisar isso aqui. Ah, eu vou criar um objeto de valor. E aí você vem aqui. Create email value object. E aí você entra nessa issue e você consegue ver o historical aqui de tudo que você precisou para implementar isso. E aí... Bom, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? Só para exemplificar aqui. E aí eu vou criar rapidinho essas interfaces aqui, só para vocês verem como que isso aqui a gente vai gerenciar de forma automática, né? E aí depois eu crio aqui as nossas tarefas, né? Mas beleza. E aí eu já vou botar isso aqui para improviso, que a gente já vai começar a fazer isso aqui. Então, vamos ver aqui no nosso... Vamos ver as grandes que a gente tem. A gente consegue visualizar que a gente só tem a brand man. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma brand para especificar isso que eu estou fazendo lá, né? Então, git checkout "-b", e aí aqui eu vou colocar fit, de feature, e aí o que a gente vai fazer? Repositories... Interfaces... Interfaces... Beleza, agora aqui a gente já está, nós estamos na nossa brand, e agora vamos implementar aqui. Então, abrir a nossa pastinha SIC, temos aqui o nosso domínio, e agora vamos começar a nossa parte da infra. E a parte da nossa infra aqui, a gente vai ter repositórios. E aí aqui dentro de repositórios a gente vai ter... O que a gente vai fazer? Eu até preparei aqui uma breve apresentaçãozinha, que aí para vocês terem uma noção. O que a gente vai fazer? A gente vai ter o repositório do nosso agregado, né? Imaginando o nosso usuário, ele vai ter uma interface que vai seguir os padrões lá dos métodos que esse repositório deve ter. E aí a gente vai ter aqui um repositório genérico, né? Então, imaginando que o nosso CRUD, nosso CRUD vai ficar nesse repositório. Então, só para a gente exemplificar. Eu vou botar aqui. Tipo... Só para vocês entenderem a prática. Então, create, update, delete, delete, erase. E aí isso aqui, esse repositório, ele vai ter esses métodos, né? Então, esse repositório abstrato vai ter isso aqui. Enquanto que o meu agregado, ele vai ter o que? Imaginando aqui um cenário hipotético. Lógico que ainda não sei quais métodos vão ter. Então, imaginando aqui, getUserByEmail. A gente poderia ter esse método. Ou, não sei. Então, imaginando aqui que o nosso repositório de agregado vai implementar esse método, ao mesmo tempo que ele vai estender o CRUD. Então, isso quer dizer o quê? Que todos os nossos repositórios que a gente criar, eles automaticamente vão ter esse repositório genérico aqui. Que é o nosso CRUD, né? E aí o problema da gente estender um repositório em outro. Que como todos os nossos repositórios vão ter esse repositório genérico, se eu alterar um método desse, eu estou alterando para todos, né? E aí a gente precisa ter a consciência de que assim que a gente cria um repositório genérico, a gente automaticamente está estendendo isso para todos os nossos agregados. Isso pode ser muito bom e pode ser muito ruim. O ponto de atenção, a gente vai, a gente cria esse repositório genérico e a gente nunca mais pode alterar ele. Então, imaginando ali, né? O create, o, na verdade aqui não é create, é save. Porque ele pode ser, na verdade aqui não vai ter nem esse update, nem o read. E aí que eu vou ter um outro método que vai ser o Exist. Isso vai ser exatamente isso que a gente vai implementar. E aí, imaginando o salvar, não importa o que eu tenho, eu tenho que receber qualquer objeto ali e eu tenho que salvar esse objeto. Fato. Então, eu não posso ter nenhuma particularidade, não posso validar um e-mail, não posso validar nada. Eu só tenho que receber esse objeto e salvar esse objeto. independente se é um usuário, independente se é um caixa financeiro, independente se é um registro de notificação, qualquer coisa. Eu tenho que salvar. Então, ele tem que ser genérico, tem que ser abstrato. E aqui a leitura. Eu vou receber, sei lá, um ID. E aí eu tenho que retornar a entidade referente a esse ID. Então, ele tem que ser genérico, né? Então, eu tenho que receber qualquer tipo de chave e retornar qualquer tipo de valor. E aí aqui, no nosso repositório, do nosso agregado, a gente vai ter coisas que é customizadas, coisas que é inerente apenas àquele agregado. E aí, um exemplo, né? É fazer o login. Eu preciso buscar o usuário com uma senha específica, comparar o e-mail. E aí, sei lá, buscar ele por e-mail. Isso aqui não é um exemplo muito bom, porque o meu read aqui deveria receber uma chave e valor e conseguiria retornar também. Mas, só para exemplificar, né? Dar um norte. Então, se eu tiver algum método que é específico daquele agregado, eu vou colocar nesse repositório do agregado. E aí, se eu tiver um CRUD, um método aqui desses métodos, eu simplesmente posso usar aqui o que já vai estar estendido do nosso repositório genérico. Então, esse repositório genérico, a gente vai fazer que vai estender para todos os agregados. E aí, é basicamente isso. Eu queria só mostrar isso aqui para vocês. É o nosso cronograma aqui, nosso organograma. E aí, a gente vai implementar isso na prática. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos ter os nossos repositórios. E aí, eu vou criar nossos repositórios. Eu vou ter aqui o common, né? Que vai ser os repositórios compartilhados. Então, o que está aqui, a gente não vai ser compartilhado por todos. Igual a gente fez aqui no domínio, né? A gente tem aqui o shared. E aí, aqui, a gente tem o common. Para ficar até igual, eu vou botar aqui o shared. Igual está aqui, no domínio. Shared. E aí, aqui, a gente vai ter o nosso... A gente pode ter o core e pode ter o common. Então, eu vou deixar como core, que aí vai ser algo que vai ser o core ali dos nossos repositórios. E aí, aqui dentro, eu vou criar as interfaces, né? Interfaces. E aí, eu vou ter generic.repository.interface.s. Então, essa aqui vai ser a interface genérica do nosso repositório. E aí, aqui vai ser essa aqui, ó. Então, a gente vai fazer, na verdade, é essa aqui, desculpa. Que vai ter esses métodos. Save, Delete, Read, and Exist. E aí, aqui, então, export interface. Generic repository interface. E aí, aqui, a gente vai ter os nossos métodos. Save, Delete, Read, and Exist. Save, Delete, Read. Na verdade, aqui eu vou colocar como find. E aí, aqui, Exist. E aí, aqui, vai para todos, né? Vou fazer uma parada. Apertar no Ctrl, Shift, você consegue selecionar todos, ó. E aí, aqui, todos vão ser uma função que vão retornar uma Promise. No caso aqui, a maioria vai retornar Void. E aí, no caso aqui, o Save vai retornar Void. O Delete também retornar Void. O Find. Eu preciso retornar uma entidade. E aí, aqui, eu vou colocar como Target. E aí, esse Target vai ser de um tipo genérico. Então, imaginando aqui, né? Vamos colocar ele como Target. Entity. E aí, aqui, a gente, nesse repositório, a gente recebe esse Target. Entity. E aí, beleza. O que eu tipar nesse repositório aqui, genérico, eu preciso retornar aqui. Então, imaginando, eu estou tipando como um User Entity. E aí, aqui, no meu Target, eu tenho que retornar um User Entity. Na verdade, aqui vai ser um Array, né? Que vai ser... A gente pode retornar vários. E aí, aqui... Não, na verdade, aqui a gente recebe apenas um Target Entity. E aí, aqui, eu retorno um Array. Beleza. E aí, eu errei um negócio aqui, né? Na verdade, aqui, a gente não recebe uma entidade. A gente recebe um filtro. E aí, aqui... Export Interface. E aí, aqui, eu preciso receber um filtro. Na verdade, não é um Target. Aqui, é um Filter. E aí, esse filtro, eu preciso receber chave e valor. Então, imaginando ali... Ah, eu quero uma... Vou ter uma chave, que vai ser do tipo String. E aí, que essa chave precisa ter um valor. Então, esse valor pode ser String ou pode ser um Number também, né? Então... Isso que eu posso receber aqui, ó. Então, quando eu for filtrar, eu tenho que passar uma chave. E aí, essa chave tem que ter um valor do tipo String ou do tipo Number. E aí, beleza. Então, aqui, a gente tem... E aí, eu vou retornar um Array, né? Que eu posso estar buscando por e-mail, posso estar buscando por ID. E aí, o ID retorna apenas uma entidade, mas por e-mail pode retornar vários. Ou, sei lá, por nome. Então, find by name, né? Então, eu posso passar um nome e pode ter mais de uma pessoa com nome. E aí, aqui, eu sempre vou retornar um Array. Beleza? E aí, que eu quero saber se alguém existe. E aí, aqui, eu vou retornar uma Promise de Boolean. Que eu vou retornar True ou False? Existe? True. Not? Existe? False. E aí, fica bem genérico isso aqui. E aí, aqui, eu preciso receber alguma coisa. E aí, aqui, também, eu vou receber um filtro, né? Que eu posso... É... Saber... Eu posso querer saber se existe através do e-mail, se existe através do ID, se existe através de um... Sei lá, de um name. E aí, eu tenho que retornar. Ah, eu só tenho que falar se existe ou não. Isso aí tem que ser genérico. E aí, beleza. Esse é o nosso repositório, a nossa interface genérica. Por enquanto, é isso. E aí, agora, vamos criar aqui a nossa... Ah... Eu tenho aqui o nosso User, né? Vamos ver aqui. A gente tem aqui o nosso Usuário, que é o nosso Agregado. Vamos começar com o Domínio do nosso... Com a Infra do nosso Usuário. E aí, aqui, eu tenho o Share. E aí, aqui, eu vou criar o User. E aí, beleza, eu vou ter Interfaces. E aí, que eu vou ter User. E aí, aqui, eu vou deixar como User Persistence. Só para a gente saber que é o usuário que a gente tem que salvar. Aqui, ó. A interface desse usuário. Então, export. Interface. User. Persistence. E aí, que eu vou ter o Name. Vamos ver o que a gente está... Salvando do nosso usuário, né? Ó, então, eu preciso salvar e-mail, senha, caixas financeiras, total Valeable e os termos. Vou copiar tudo aqui. Beleza. Então, aqui, eu tenho um e-mail. Um e-mail vai ser um string simples, né? Então, quando eu for salvá-la no meu banco de dados, isso aqui vai ser apenas um string. A senha também, do mesmo jeito. Vai ser um string. E aí, aqui, budget box. E aí, aqui, eu já vou ter um array, né? E aí, aqui, vai ser um array de strings. E aí, que vai ser um number. E os termos aqui também vai ser... Vamos ver aqui, só. Vamos ver como que a gente está salvando esses termos. Ó, e aí, os termos... Aí, aqui já é uma entidade, né? E aí, a gente vai salvar isso juntos. Então... Aqui, na verdade, a gente vai referenciar. Ó, como eu dei a mãe... Como aqui é uma entidade, a gente vai referenciar essa entidade. Então, aqui eu vou salvar uma array de string. Porque isso aqui, agora que vem a parte complicada. Os termos vão ser uma entidade. Então, deixa eu até ver se a gente tem um ID para ela. Não, é um objeto de valor. É um objeto de valor, na verdade. Então, eu achei que era uma entidade aqui. Então, como não é uma entidade, não tem array de string. E aí, a gente vai salvar junto. E aí, aqui, eu preciso ter... Uma outra interface. Export. Vou até cria em outro arquivo, para a gente não confundir. Terms. Pronto. Persistence. Na verdade, term. Persistence. Interface. Desce. Beleza. Export. Term. Persistence. Interface. E aí, aqui, o que eu vou ter nos meus termos. Vamos lá. E aí... Acostumado a usar duas telas. E aí, entrando aqui, eu vou ter um IP. Vou copiar tudo isso aqui. E aí, por enquanto, só esse. Esses dois aqui, porque esse aqui vai ser uma outra parada. Então, eu vou botar aqui. Aqui vai ser do tipo string. Aqui vai ser do tipo... E aí, vai ser do tipo string também. Vai ser um ISO date. E aí, vai ser do tipo string. Beleza. E aí, aqui, a gente tem outra parada. Que esse user agent é um objeto também. Então, eu vou até pegar... E aí, eu vou deixar junto aqui mesmo, porque os dois são inerentes a um a outro. Export. Export. Interface. Term. Persistence. E aí que eu nem vai ser string version string e que sistema operacional vai ser um string e o táxi aqui um estranho também e aí aqui embaixo a gente vai ter um termos que vai ser um array de termos persista bom então esse que é a estrutura do nosso nossa entidade e aí aqui eu vou ter na verdade aqui é só um termos não é um array não esse aqui que vai ser um array bom aí aqui a gente tem então nossa interface então para persistir isso como que eu tenho que aqui é minha interface que define como eu vou salvar e aí nota que é totalmente diferente lá do do meu e no meu domínio né que eu só tenho valores primários então embora eu aqui eu tenho um termos persistence esse termo persistence é tudo valor primário aqui ó e aí isso aqui elas são as nossas interfaces com beleza que a minha interface de persistir e aí ok vamos ver o que mais aqui usuários e termos é bom beleza deixa eu ver aqui mais aqui ó e aí é show de bola é bom beleza bom enfim aí aqui eu preciso agora do meu do meu repositório né do usuário então vou criar aqui ó e o uso e como que eu botei aqui não sei o mesmo padrão de nomes e o genérico repositorio e o uso e o o uso e o cabelo da gente não tem pergunta gente aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí o uso e o novo futuro da gente aí a gente aí e 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 aí a gente eu fiz E aí, aqui, eu vou implementar, na verdade, aqui eu vou extender, extends, por enquanto não, só para vocês entenderem aqui. Eu não vou ter nenhum, por enquanto eu não vou ter nenhum método, eu não consigo pensar em nenhum método customizado, e aí, por enquanto, eu vou só estender mesmo, extends, para generic, repository interface. E aí, aqui, eu vou importar direto lá do nosso charity, então, como a gente aprendeu, aqui eu vou, arroba, arroba, eu não tenho ainda nossa infla, né? Ó, eu não criei nossa infra, mas eu vou criar agora, por enquanto, eu vou pegar o nosso backend, também não tenho backend, então. É, eu vou criar aqui agora, só para, a gente vai importar direitinho aqui de lá. E aí, aqui, vocês não participaram de como eu criei nossos, nossos alias, né? Mas, aqui, no nosso test.config, eu criei aqui um path, e aí, esse path, a gente passa o nosso apelido, a gente dá um apelido para ele, e fala onde que ele está. E aí, aqui, a gente define a base URL da nossa aplicação, no caso aqui, a nossa service. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma outra, um eles, vai ser arroba, infra. E eu quero tudo, tudo que tiver no arroba infra, eu vou conseguir pegar aqui, né? Infra, e aí, eu vou conseguir acessar qualquer coisa. E aí, o segundo argumento aqui é um array, e aí, nesse array, eu passo o meu path. Então, imaginando aqui, ele começa no source, então, source, e aí, depois, aqui, eu venho infra, né? E aí, tudo que tiver depois de infra, eu quero que traga. E aí, a gente poderia criar um para repositório, eu poderia criar um para infra, no geral, mas eu vou deixar só arroba infra, que já atende a gente. E ela até ajustou aqui. E aí, não basta só a gente criar esse alias aqui, eu preciso também, aqui, no nosso package.json. Aqui. E também colocar ele aqui para quando a gente compilar e nosso código rodar aí, sem erros. E aí, aqui, também, eu preciso mapear, né? Então, eu vou ter o arroba infra, que vai indicar para a nossa paixinha dist, infra. E só botar um asterisco aqui, porque é tudo, né? Tudo que tiver na nossa infra. Faltou uma vírgula aqui. Beleza. Então, aqui, eu estou mapeando também. Então, quando eu rodar a minha aplicação, ela vai conseguir encontrar essa infra. E aí, outra coisa também que a gente precisa fazer é para a gente rodar os nossos testes, ó. Então, imaginando aqui também para cada, cada ilhas que eu criei lá, eu preciso criar aqui para quando a gente rodar o nosso teste, o geste, encontrar a pastinha que a gente está referenciando. E aí, que eu vou ter também o arroba infra. E aí, que eu uso um rejex para encontrar tudo que vem, que vem com arroba infra. E aí, que eu estou usando as aspas simples. E aí, depois, o segundo argumento aqui, eu passo o caminho, né? Então, root, que é a minha pasta principal. Rootdir, que é a roba, é, barra src. E aí, aqui, infra. E aí, tudo que tiver depois de infra, que a gente usa aqui a marcação dólar 1 para falar que é tudo que eu quero. E aí, eu espero depois desse path. Então, isso aqui a gente mapeou já no, no JazzConfig. E aí, só para garantir, aqui no nosso main, a gente tem que estar importando esse módulo alias aqui, para, porque ele faz os mapas, né? Do nosso alias, com, registrando isso para o nosso package json, para a nossa aplicação identificar. E aí, feito isso, beleza, que já está ok, já está ok. E agora, aqui, ó, quando eu fizer o arroba infra. Infra, vamos dar um reload. Ah, todo mundo tá lendo. E aí, aqui, já aparece para a gente, ó. Arroba infra. E aí, eu já consigo navegar com tudo que tem depois, ó. Repositories. E aí, aqui, só para manter a boa prática aqui, vamos criar os nossos índices, né? E aí, aqui, imaginando, ó, no nosso core, eu vou criar um index.ds, e aí, desse índices, eu vou dar um export. From, diminuiu, dentro. E aí, eu vou exportar tudo daqui, né? Então, imaginando... Interfaces, o nosso interface, por enquanto, a gente só tem essa interface, vamos exportar só ela. E aí, à medida que a gente for criando outra, a gente vai exportando. E aí, aqui no meu usuário, Eu vou criar direto aqui, no usuário mesmo, nosso index.ds, e aí eu vou dar um export, tudo from, ponto, barra, interfaces, barra, esse aqui, termos, ou também o user, E também, meu user, repository, interface. Então, beleza, eu exportei tudo daqui, exportei tudo daqui, e aí, aqui, agora, eu quero, de onde o user do shared, o meu generic está em shared, corta. Nota, nota que eu tive que, aqui, eu posso criar um index também, na verdade, eu posso deixar esse index no shared, né? E aí, aqui, para a gente andar, um caminhamento, index.ds. E aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mover. Ó, então, eu vou pegar esse index, que está dentro da minha pastinha core, e colocar ele, subir ele um nível, para a nossa pastinha shared. E aí, tudo que tiver na minha shared, eu exporto, ao invés de exportar apenas o que está especificamente dentro de interfaces, e assim vai. E aí, aqui, já atualiza para a gente o path. E aí, agora, eu não preciso entrar, eu só basta eu entrar no shared. E aí, ele já identifica isso para mim. Antes, eu precisava navegar de mais uma pasta aqui, né? Barra core. Agora, já é suficiente, eu estou na pastinha shared. E aí, beleza, aqui, vamos ver do que ele está reclamando. Tá, aí, aqui, ele está reclamando que eu não tenho o tipo aqui, ó. Ó, que eu preciso especificar, tipo, tem aqui. E aí, aqui, eu preciso também receber esse tipo ter, né? Ó, e aí, o que que vai ser esse tipo ter para mim aqui, que eu não tenho uma especificação para ele. E aí, aqui, a gente vai usar o nosso esquema, né? Aí, aqui, o que eu quero fazer, é especificar aqui, essa interface de repositório. Nota que, aqui, eu estou falando, aqui, a gente tem o nosso repositório genérico, que é essa interface aqui, abstrata. Então, imaginando aqui, né? Genérico repository. E aí, eu vou ter o meu genérico do meu, o meu repositório do meu agregado. E aí, esse agregado, ele precisa ser de um tipo específico, que é o que a gente recebeu lá, no user. User, é, user... Cadê? Não, eu não entendo o que que ele está reclamando aqui. User Persistence Interface. Import. User Persistence Interface. E aí, aqui, eu vou exportar meu User Persistence. Que esse repositório vai ser do tipo User Persistence Interface. E aí, aqui, eu vou passar também para o meu, para a minha classe abstrata. Vamos ver do que que ele está reclamando. Tá, aqui ele está, Type. É, preciso de um tipo. É, preciso de um tipo. É, vou criar um Entit aqui, const. Entit. Então, gente, Type. Entit. É igual. Type of User. Persistence. Vamos ver o que está reclamando. O que está reclamando. Bom, então aqui como vai ficar a interface do nosso User Repository Interface. Então eu vou ter aqui Export, Export, Interface, User Repository Interface. E aí aqui eu preciso definir o tipo para o meu usuário, para o meu repositório. E aí que eu vou receber o User Persistence, para eu tipar qual tipo que eu vou persistir. Aqui eu preciso também definir o meu Domain. Na verdade eu vou colocar Domain User. E aí aqui também eu vou definir qual ORM que eu estou usando. Se eu estou usando algum ou se eu estou usando uma conexão direta. E aí aqui eu defino também o meu tipo. E aí aqui só relembrando. Aqui o usuário que eu vou persistir. Qual que é a interface que eu vou persistir. Qual que é o objeto de domínio que eu vou retornar desse repositório. E qual que é o ORM que eu estou usando. Ou se eu estou usando uma conexão direta. E aí aqui eu vou estender. Então o Extend to Generic Repository Interface. E aí aqui o meu genérico. Ele precisa receber um Antark Entity. Que é o tipo de persistência que ele vai persistir. O que ele vai receber para salvar. E aí aqui a gente passa para ele o nosso User Persistence. É o que ele vai receber. E aí aqui eu vou passar para ele esse User Persistence. E ele recebe isso. Ok. Se eu salvar aqui. E aí agora aqui. Eu preciso ter um método. Para conseguir pegar a minha conexão. E aí que eu vou ter um método aqui chamado. Sei lá. Métodos mesmo. E aí esse método vai retornar. Uma instância do meu ORM. Então. E aí aqui eu já defino. E aí que o meu Domain. Domain User. Onde é que eu vou usar ele? Ah calma aí. Só. Ah. Consertar aqui nossos Imports. Arroba. Infra. Repositórios. E aí aqui está no Shared. A gente não tem aqueles pontos, pontos barra. Por enquanto. Por enquanto vamos deixar aqui o nosso Domain User fora. Só para a gente. Para a gente simplificar as coisas. Então essa aqui é a minha interface. O meu repositório que eu for implementar. Eu preciso definir. Qual que é a persistência. O que que eu vou receber para persistir. Qual que é o meu OEM. Para eu retornar essa instância dele. E aí aqui no meu repositório genérico. Eu vou receber aqui o meu Target. Target Entity. Vou até botar com o mesmo nome. Vou até manter o mesmo nome que o User Persistence. O mesmo nome. User Persistence. User Persistence. Beleza. E aí aqui a gente tem o nosso. Nossas interfaces. Então. Nossa interface do repositório de usuário. Nossa interface do usuário. Nossos termos aqui. Interface nossos termos. E aí aqui no Core. Que vai ser compartilhado isso aqui. A gente tem o nosso. Nossa interface genérica. Então isso aqui. Vai definir lá o nosso repositório abstrato. Galera. Então as interfaces. Era isso. Na próxima. No próximo vídeo. A gente vai gravar. Implementando. Isso na prática. Aqui a gente só definiu as interfaces. Para ficar mais claro para vocês. Então. Acho que deu para entender. Mas é bem. É meio confuso. Isso aqui às vezes. E aí quando a gente implementar lá. Vocês vão entender o porquê disso aqui. Porque a parte da infra. É o que mais muda. E aí a gente tendo algo genérico. Que você pode passar para ele aqui. Uma tipagem de ORM. E aí não importa qual ORM que você está usando. Qual banco de dados que você está usando. Que isso aí vai ficar dinâmico. Vocês conseguem ter com maestria aí. Essas definições. Então aqui eu vou comentar. Só para não mostrar ele lá para vocês. Mas eu vou comentar isso aqui. Então. Vou comentar um de cada vez. Então aqui o genérico. Repository. Comitê-se. Share it. Ok. Comitê-t-m. Fit. Aqui eu vou colocar. Infra. E aí. generic repository interface e aí que eu dou um enter para especificar melhor e aí aqui que vem a mágica eu vou referenciar aqui agora o meu o meu meu minha então vou colocar um asterisco só lembrando aqui ó aqui é o asterisco 2 e aí eu vou colocar 2 e aí que no final eu vou dar um comando close esse comando close vai permitir a gente fechar esse 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 for request essa issue e aí eu vou comentar isso aqui beleza beleza então eu tenho aqui os outros para na verdade não era para eu ter fechado ainda mas não tem problema eu vou dar um amende lá naquele naquele comando então aqui eu fiz o persistência aqui então beleza aqui eu nem os termos persistência perfeita então eu vou comentar isso aqui no gate Bom, esses termos aqui Eles não são praticamente Da nossa issue Então eu não vou adicionar eles Na nossa issue A gente deixou bem claro Que era só Implementar a generic interface E repositório de interface Então aquelas interfaces de usuários Não é da nossa issue Então eu nem vou adicionar E aí aqui eu só vou adicionar A nossa interface Aqui Criar esse aqui Adicionar esse index também E aí beleza E vou comentar isso aqui E aí E aí Fit Inferno Added User Repository Interface Clament Interface E aí E aí que eu vou só Referenciar lá o nosso 2 Porque eu já dei o comando pra fechar E aí como eu tô comitando E vou dar um pull Tudo em um só Que ele identifica E aí ok Já referenciei isso E por último aqui E por último aqui a nossa instalação A gente instalou A gente configurou aqui O nosso alias E aí eu vou adicionar isso Aqui no nosso Packet json Opa Cancela E eu vou adicionar tudo aqui no menu Pitch Add Cont Create Commit Add And Sure Inferno Create Addis To Inferno As Path Inferno Addis As Path E aí que eu vou referenciar também lá o nosso dois que é parte do parte também do repositório que a gente usou na mesma grande. Então vamos dar o git, push origin fit repositories interfaces Beleza, vamos confirmar aqui, então aqui ele veio na nossa branch, deve ter criado aqui fit repositories interfaces e aí vamos lá na nossa isha. E aqui na nossa isha tá aqui os commits que a gente fez. E aí a gente consegue generic repository interfaces, o que a gente fez, e aí, cadê o que mais aqui, create alias path to infra. Então fica tudo referenciado naquela tarefa que a gente fez, né? E aí você consegue estrear, create repositories interfaces, então vocês conseguem ter uma linha do tempo aqui. E aí ele tá como aberto aqui ainda, né? Por quê? Porque a gente não fez o merge. Vamos mergear esse aqui já, pro request. E aí vamos direto pra... Isso, pra main mesmo. E aí... Não vou deixar nenhum comentário, é só criar um pull request. E aí que ele vai rodar os testes. Eu acho que eu não mostrei pra vocês que eu coloquei o github actions. Mas aí deixa no comentário, depois se vocês quiserem saber. E até no projeto aqui já tá, né? Cadê? Se vocês vierem aqui, ó. Tem uma pastinha ponto github. E aí que o que que esse teste faz? Ele instala as dependências, né? Dá um yarn install. E aí que roda todos os testes. Dá um yarn testes aqui pra rodar os nossos testes. E aí que ele... Ele tá fazendo... Ele faz esse processo sempre quando eu dou um... Quando eu dou um push na minha branch... Cadê? O que eu especifiquei? Na minha branch main. Ou que eu abro um pull request, né? Então... Os dois aqui são... Eles rodam o teste. E aí que ele tá rodando o teste. Vou até abrir aqui numa... Outra aba. Então... Pra gente ver ele rodando. Ó. Então tá rodando aqui. Já rodou, né? Não deu nem tempo de a gente ver. Queria mostrar ele pra... Mostra ele rodando pra vocês. Mas ó. Ele vai configurar, vai rodar, checar, instalar as dependências e rodar os testes. Se a gente vier aqui... A gente vê que todos os testes passaram. Como a gente só fez interfaces nesse pull request. Então não tinha... Não tinha nada que falhar. Os... Os testes que a gente já tinha implementado. Passaram. E é isso. Beleza. Aí aqui ele vai dar a opção. Passou. Tudo checado. E merge pull request. Confirma. Beleza. Beleza. E aí agora a gente pode até deletar essa branch. Que eu... Até renomeei ela aqui com interfaces, né? E aí a gente não vai usar ela mais. Delete branch. Beleza. E aí quando a gente vem aqui... Ó. Então... Aqui ele vai rodar de novo o teste. O teste. Que a gente fez um push agora. Então no pull request ele roda. E quando você faz um push também ele roda. Mas aí vamos lá na nossa... Aqui na nossa... Issue. E aí ele tá... Esperar ele... Ele checar aqui. Pra gente ver. Tá rodando. Agora a gente consegue ver ele rodando, né? Run all tests. Ó. Tá rodando testes. Ó. Beleza? Passou todos os testes. E... Merdeou. Beleza Então, show de bola, passou E aí vamos lá Na nossa ischa Beleza E aí que agora eu posso Fechar essa ischa Aqui A gente consegue, ó, ele até consegue Ver aqui, ó In progress, então E aí eu vou fechar essa ischa que a gente vai dar ela como concluída Close ischa Beleza E aí que eu fechei, né Tá concluído, agora vamos lá na nossa A gente vem aqui, ó Já não tem mais nenhum ischa E aí quando a gente vem aqui no nosso projeto Agora ele tá como concluído E aí já vem aqui pra minha done E aí se a gente quiser ver os detalhes A gente passa Entrar nela E aí que a gente tem todos os detalhes, né O que foi implementado E aí temos o projeto aqui Que referencia ela E aí eu consigo ver os commits também Imaginando aqui Cliente interface A gente consegue ver os códigos Então isso é muito bom pra Eu não vou repassar todos esses passos com vocês Em tudo que a gente fez Repassar aqui, eu só vou repassando esse primeiro Pra vocês verem como é importante, né A gente registrar muito bem os commits E referenciar sempre numa tarefinha que a gente fez E aí agora fica registrado Então vai ficar aqui o passo a passo registrado Nesse projeto Então cada tarefinha que a gente for fazer Eu vou até já deixar aqui no jeito Pra eu já colocar todas aquelas outras E aí aqui na nossa Baixinha to do aqui Eu vou definir isso aqui como done E aí agora eu vou Pegar tudo isso aqui e colocar lá, né E aí no próximo vídeo aí a gente continua Implementando aqui a nossa parte de repositórios Beleza? Espero que vocês tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí